Fala rapaziada, bom dia. Hoje é quinta-feira, 10h32, só não iniciamos 10h30 porque o Willio tava se arrumando, tem que pentear o cabelo, fazer a barba, mas a gente tá nesse bate-papo novamente aqui no Centro de Eventos Karl Hansen. O Bate-Papo quer uma iniciativa bem bacana do Facebook da Liga Nacional de Futsal, a LLNF, e nós vamos agora nessa quinta bater um papo com o goleiro Willian e também o Ala Xuxa do Jack Crona Futsal. Eu sou o Juliano Schmidt, assessor de comunicação do Jack Crona, e a gente tá aqui no Centro de Eventos dessa semana decisiva, uma semana bacana de jogos. Hoje, inclusive, tem o primeiro jogo das quartas de final que envolve a Sueva e também Magnus, jogo que não aconteceu devido a problemas climáticos lá em Venezuela na semana mesmo dos jogos. Mas a gente tem muitos jogos bacanas, por exemplo, o Corinthians enfrentando a equipe do Marreco e tendo que reverter a vantagem imposta pelo Marreco. Aqui em Joinville, depois do empate lá em Erechim, a possibilidade de classificação tanto do Jack Crona quanto do Atlântico de Erechim. Depois desse jogo da Sueva também, que acontece hoje, tem a volta lá em Sorocaba. E, lógico, o jogo ainda de Foz e Carlos Barbosa, também um empate em um a um, assim como foi aqui em Joinville, contra o Atlântico. A possibilidade aí de classificação em aberto para as semifinais. Mas vamos bater esse papo, daqui a pouco tem treino aqui também, o Willian já tem um treino específico logo mais aqui na hora que a gente encerrar. Então a gente vai bater esse papo, você fica à vontade, a gente tá com cada um com seus celulares aqui. Não, o Willian não tá com o seu celular, mas o Xuxa tá com o seu celular também. Se estiver batendo um papo, fazer perguntas, a gente vai tentar responder aqui, vamos ver se a tecnologia nos ajuda, né, em relação a isso. Mas a gente tá também na retaguarda aí com o nosso querido Flávio Calota, né, que tá ali, se der problema, a culpa foi dele, né, se cair a conexão, alguma coisa assim, a culpa é dele. Então a gente vai fazer esse bate-papo. Primeiro, conversando com o Xuxa, padrão Xuxa, aquela velha pergunta de sempre, né, a sua trajetória no futsal, para quem ainda não conhece, quer saber um pouco mais sobre a vida profissional do Xuxa no futsal, fica à vontade, bom dia. Bom dia a todos aí, é um prazer estar aqui com vocês no Facebook da LNF. Minha trajetória, eu comecei a jogar futsal aos 6 anos, 7 anos de idade, na categoria Flaudinha, né, na minha cidade, Sorocaba. Dali, passando por várias equipes e aos 17 anos eu fui para o Impro de Guarulhos, disputei meu primeiro campeonato paulista, a Sub-20, né. Depois dali, fui para Caldense, Botucatu, passagem rápida na Espanha, no time da segunda divisão. E em 2006 eu voltei para o Brasil e voltei para o RCG Garça. De lá, de 2006 a 2008, eu fiquei ali em Garça e depois parti para a Rússia, onde eu fiquei 5 anos. E após esse período, em 2014, voltei para o Brasil novamente e passei 2 anos na equipe de Sorocaba, extinta Brasil Quirinho, hoje em Magnus, futsal. E é o meu segundo ano aqui em Joinville. Minha trajetória, a maioria do tempo foi fora do país, né, foi a melhor parte. E nesses últimos 4 anos aqui no Brasil, onde em 2014 eu saquei campeão da Liga Nacional e em 2015, 2016, viemos buscando, tentando buscar esse bicampeonato. E acho que esse ano a gente tem grandes chances aqui em Joinville. Chorebola, esse é o Xuxa, né, falando um pouco da sua vida profissional. Vou repetir que você pode mandar a sua pergunta, talvez a gente não consiga ler aqui as perguntas. A gente tem um tempo entre 20 e 30 minutos. A gente está outra vez com o Leco, era para ser esse tempo, eu fiz 40, né, e a maioria das vezes o bate-papo com os outros clubes também é assim. A gente acaba fazendo um pouco mais. Mas você pode mandar a sua pergunta, a sua participação. O Ademir Santos já manda aqui, jogam muitos. O João Vitor Macedo também bota aqui, boa sorte para o Joinville. Marcelo Farias acompanhando e sou fã do futsal. O Christian Kieper, domingo é classificar. Espero que o Joinville, né. Um abraço para o pessoal direitinho. O Marcelo aqui falando sobre acompanhando o futsal do sul. Rogério Kimura, Danilo Silva, vamos, vamos, galo. E torcedor do Edestim, né. Vamos ver se o rapaziada do Edestim vem aqui para a Joinville também. Um abraço a todos que nos receberam muito bem lá. E Emerson Luiz Medeiros, grande capitão e o melhor goleiro do futsal da atualidade. Falando aqui do Xuxa, além do Otávio Alves. Manda sua participação, a gente vai tentar aqui responder na medida do possível. Meu bom dia para o William, falando da sua carreira, uma carreira um pouco mais jovem, né. O Xuxa é muito mais velho. É, ele é novo, mas é muito, mas é novo porque ele tem meia idade, então é muito novo, né. E o William, vou contar um pouco também da sua carreira profissional. Como fez, né, chegar até o Joinville. E esse ano também a sua experiência como titular da equipe. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, eu tenho, eu estou com 22 anos, né. Faço 23 agora em dezembro. Sou um pouco novo. Comecei minha carreira em Jaraguá do Sul, sou natural de Jaraguá do Sul. Nas escolinhas de base de Jaraguá do Sul, no projeto de um colégio particular lá de Jaraguá do Sul. E nesse tempo, tive experiência de Jaraguá jogando até 2012. Quando, em 2011, 2012, eu subi para a equipe principal de Jaraguá. Que em 2010 acabou a Malve. Em 2011 montamos um time para jogar misturado, sub-20, com alguns adultos. Para jogar a divisão especial do Catarinense. E naquele ano fomos vice-campeões. E em 2012 voltamos para a Liga Nacional. Que eu tive a oportunidade de jogar, ter experiência de trabalhar com, eu era muito novo ainda na época. Trabalhar com o Gia Boverini, que hoje está no Fosso Cataratos, que é um grande amigo meu. E com alguns outros jogadores que tiveram passagem para a seleção brasileira também. E foi bem, bem legal. Essa minha passagem de Jaraguá do Sul, que foi a maior parte do tempo. Em 2013, para jogar em 2013 em Joinville, eu recebi o convite do James. E na época tinha o Thiago aqui, o Dudu. Então, o Fred, que hoje é o preparador de goleiro da seleção brasileira. Então, eu vi uma oportunidade muito grande de crescer profissionalmente. E poder evoluir cada vez mais. Então, eu não pensei duas vezes. Acabei aceitando o convite, vindo para Joinville. E desde então, estou aqui. Sempre muito bom. Joinville é sensacional trabalhar aqui. Todo mundo que passou aqui sabe disso. E... E vim trabalhando, cara. Estou esperando a minha oportunidade. Vim esperando. Demorou um pouquinho. Talvez... A gente sempre quer... Quem joga sabe que sempre toda hora quer jogar, quer jogar. Mas acredito que as coisas têm seu tempo. Então, sempre procurei me manter focado, trabalhando. E esse ano a oportunidade apareceu. Eu sabia que era o meu momento de abraçar. E as coisas têm dado certo até o momento. Espero e continue dando até o final do ano. Nós esperamos também. Eu queria aproveitar já fazer... Nesse início, uma pergunta que veio do Twitter do Anderson Rodrigues. Vou perguntar para os dois. Vou começar com o William. Ele pergunta, né? Qual o jogador de futsal, principalmente, que ou se você se espelhou, ou que você achou que... Não vale falar o Banderia Covino, que chegou agora do nosso treinador. Não pode falar ele. Tem que falar outro jogador. É que... De futsal. Que você se espelhou, ou que você gostou mais quando você viu nesse início de carreira. Teve alguém que te chamou mais a atenção? Cara, eu... Na verdade, minha família, cara, tem alguns jogadores, né? Então, tem o Léo Jaraguá, que é jogador do Cairate no Cazaquistão, que é meu primo. Tem o Daniel Rosa, que está no Cairate hoje, que é meu primo também, que é o irmão do Léo. E o irmão mais velho deles teve a carreira... Parou de jogar ali com uns 21 anos. E a gente acompanhava muito, eu e meu primo Daniel, que somos da mesma idade, acompanhava muito na época da Malve, lá do Parque Malve ainda. Então, a gente assistia muitos jogos e na época o goleiro era o Franklin lá. Então, sempre gostei muito, assim, do estilo do Franklin. Quando eu era muito novo, sempre na época da Malve, ele jogando. E, pô, era um cara que... que inspirava, assim, eu não sei, o jeito dele jogar. Não sei, eu acho que foi um cara ali de começo, assim, que na verdade eu comecei jogando na linha, mas eu era muito ruim, muito ruim mesmo, muito ruim. E aí... E aí, me jogaram. Aí acabaram um dia, pô, não tinha mais o que fazer comigo. Pô, me deram uma calça, uma camisa pra ir pro gol. Aí comecei, eu gostava de ficar virando estrelinha, uns negócios assim, cara. E aí, os caras, ah, pô, vamos colocar o cara no gol e ver o que que dá. E aí foi, foi indo, cara. Foi dando certo. No começo foi meio difícil, mas acabou dando certo. Tá aí, choro e bola. Falando sobre, principalmente, né, da sua chegada pro gol. Xuxa, algum jogador em especial, até hoje, obviamente, mas que você ou jogou, ou enfrentou, ou então acompanhou desde quando era mais adolescente pra juvenil, pra adulto? Então, eu tenho alguns, né, exemplos, algumas pessoas que eu me inspiro, né. Até por ser da minha posição, eu acho que eu acompanhei um pouco do Marquinho, que foi um grande jogador da seleção brasileira e do Interview. E também o Ari. O Ari é uma pessoa sensacional, que eu pude conviver na seleção com ele, né. É um espelho pra mim. É um cara que eu, quando tava junto, procurava extrair o máximo dele, né, pra me ajudar, né. É um cara que dispensa comentários, um grande jogador. E é o meu espelho, né. Eu acredito que esse cara, pra mim, é um dos melhores na posição, se não for melhor. Então, eu procuro sempre ver os jogos dele. E quando eu tô com ele na seleção, hoje ainda mais, porque ele não quer mais ir pra seleção, né, uma pena, mas eu sempre estive com ele, procurei olhar bastante o que ele faz, como ele faz, pra ver se eu consigo pegar pelo menos 10% do que ele faz nos jogos, né. E é um cara sensacional, até mandar um abraço pra ele, que me ajudou muito e que me inspirou na minha carreira. Chore bola, vamos já, tá bombando aqui, a rapaziada tá perguntando, tá participando, vamos tentar se organizar em relação a isso. A lojado? A lojado? Boleiros? Acho que é isso. A loja do boleiro. A loja? A loja. A lojado é boa. Quando eu ainda falei aleijado. Aleijado é boa. A loja do boleiro. Como tá a equipe pra fase final, alguma baixa? Por enquanto, a equipe tá, né, com todos os seus jogadores à disposição, só o Gé, que essa semana tá fazendo um trabalho mais de recuperação de uma dor na panturrilha e vai fazer um teste, mas ele quer jogar, ele quer jogar, então acho que todo mundo tá à disposição. Jean Ricardo Jorge, o Jean Ville tá projetando uma equipe pra chegar às finais da Liga 2018, ele botou 2018, não sei se é 2018 ou 2017, a gente quer chegar às finais agora, 2017. Isso é fato. Na opinião de vocês, quais equipes, vocês dois, quais equipes podem ser consideradas ameaças, né, pra equipe do Jack Rame? Tem alguma ameaça? Todas elas são... Todas. Todas equipes, a partir direitinho agora que tá disputando com a gente uma vaga na semifinal, mas não tem equipe fraca, são as oito melhores equipes do Brasil, então qualquer equipe que vier ao jogo vai ser muito duro. A gente espera chegar, não importa quem, a gente espera passar e chegar na grande final, mas sempre sabendo que as equipes que iremos enfrentar são sempre duras, né, mas a gente tem que, primeiramente, passar do Erechim, é o nosso confronto que tá mais perto e a gente precisa fazer um grande jogo e passar pra semifinal e aí depois pensar em outra equipe que a gente possa enfrentar, mas o momento é de pensar só no Erechim. É isso aí, o Willian já falou, em relação a todas ali, eu já vou emendar, em passando, conseguindo essa classificação, até a Solange, a Solange Schaus, ela pergunta, vocês preferiam jogar com a ZBF ou Foss? Tem essa de preferência, Willian, ou não? Não, acho que preferência não, cara, porque a gente jogou em Foss, um jogo duríssimo lá dentro, torcida do Paraná, qualquer lugar que tu joga no Paraná, a torcida tá no pescoço do jogador ali na quadra, o time deles é muito qualificado também, tanto como da CBF, que é a equipe tradicional no futsal brasileiro e mundial, então preferência não tem, cara, acho que nosso foco agora, claro, é passar pelo Erechim. Eu, infelizmente, perdi algumas perguntas, é só continuar aqui e mandar pra gente aqui as perguntas, a gente vai falando, a gente falava aqui dos adversários, principalmente dos adversários, e é uma semana decisiva, é uma semana que realmente chama atenção, como eu falei antes, tem um jogo hoje que é a Suave Magna, que é o primeiro jogo ainda, mas o segundo já é logo na sequência, na semana que vem, mas para os outros três confrontos é uma semana decisiva de segunda partida. Qual que é a preparação? Aqui a gente tem um goleiro que tem a sua preparação, até como eu falei, daqui a pouco tem o trabalho específico, que é antes da atividade mesmo que os jogadores de linha exercem, e muitas vezes acaba, aquela velha história, o goleiro chega antes e acaba saindo depois. Como é a preparação de um goleiro para um jogo normal e para um jogo decisivo, que é esse contra a equipe da Atlântica, uma partida de quarta de final. a preparação é uma verdadeira, se trabalha muito a parte física. Tá bom? Não sei. Não, tá horrível. Tá horrível, tá horrível. Até o meio da temporada se trabalha muito a parte física, chega agora mais final do ano que o desgaste começa a aumentar pelos jogos da liga e estadual. O que mais a gente faz é trabalho de velocidade para continuar... Porque a parte física agora não vai mais pegar tanto. É mais a parte de velocidade e uma manutenção de alguns movimentos. Nada muito puxado para a parte física mesmo, melhorar fisicamente que agora. É só manutenção para terminar a temporada bem. Xuxa, como é que você se prepara? Tem uma preparação extra também? A questão de concentração, de foco, que é uma partida diferente, né? É, a fase de mata-mata é um campeonato também diferente, né? Pode acabar o ano para uma equipe, então eu acho que tem que se preparar bem. Mas, como no caso são dois jogos, nos jogos de ida e volta, como a gente jogou o primeiro jogo, a gente busca ver os erros que a gente cometeu no primeiro jogo para tentar minimizar o máximo de erros para o jogo da volta. E descansar bem, trabalhar forte, mas também descansar bem, sempre pensando no jogo. Não adianta só sair daqui, depois do treino e pensar em outras coisas. Eu vivo a semana, eu tento viver a semana do jogo, até em casa pensando muito nos detalhes. E acredito que a nossa equipe toda faz isso, então, a gente está bem focado nesse jogo. E treinando bastante, treinando forte para tentar chegar no domingo e fazer um grande jogo. Não podemos agora deixar... Tudo o que a gente fez desde janeiro tem que prevalecer agora, nessa fase final. então acho que a hora do foco está... É o foco total, né, nessa parte da competição. E acredito que isso, a vontade, o desejo de passar, não vai faltar de nenhum jogador. A gente espera fazer um grande jogo. bom, a gente acabou voltando nesse... Depois daquela travada que deu no primeiro, até vou repetir, a gente está com o Xuxa, está com o Willian aqui também, aqui em Joinville, fazendo esse live para vocês no Facebook da LNF. E a gente acabou perdendo algumas perguntas no live anterior, então, se o pessoal estiver acompanhando e quiser refazer as perguntas, a gente tem mais uns 15 minutos ainda de live até começar o trabalho do Willian também aqui, na parte específica, então pode ficar à vontade. O Igor Rafael Cerucci ele fala aqui, ele pergunta para o Willian como foi a passagem do Jaraguá, ele até comentou antes sobre isso, mas também pergunta se voltaria a jogar no Jaraguá Futsal. Cara, eu tenho um carinho muito grande para eu... deixar bem claro, estou muito feliz em Joinville, gosto muito daqui, mas fui muito feliz em Jaraguá, cara, na verdade, minha base toda foi feita lá, então aprendi muitas coisas lá, aprendi... a ser, assim, a minha evolução como atleta de base foi toda feita em Jaraguá, então eu agradeço muito a cidade de Jaraguá do Sul, agradeço muito ao Augustinho Ferrari, ao Luiz, ao Claudio Dalprá, que foram meus... é o Renato... é o Renato Gabina, mais conhecido como Renato Gabina, que foram os meus técnicos na base lá em Jaraguá do Sul, então eu agradeço muito eles pelos ensinamentos, mas, cara, estou muito feliz em Joinville, gosto muito daqui, mas, por que não? a gente não... ah, estou indo em Joinville hoje, não vou para Jaraguá porque é rivalidade, não, não é assim, nossa vida não é assim, saí de lá, tentei sair da melhor forma possível, deixar as portas abertas, mas, estou muito feliz aqui, não pretendo sair tão cedo daqui. Tá aí. Ademir Santos, Xuxa, por que a decisão de sair do Brasil? tu vai de férias, vai pegar férias nos Estados Unidos, vai sair, vai fazer alguma coisa, então está de boa aqui, né? É, então, não sei, saí algumas coisas aí, matérias aí, falando da minha saída do Jack, mas, não tem nada certo ainda, eu sou jogador do Jack Pro, na futsal, e, o meu pensamento é único agora, em tentar buscar esse título para a cidade de Joinville, eu não falo sobre, sobre essas especulações, até porque, como foi veiculado o nome do Oposo, o Murcia, nem eles, nem eu, falamos nada sobre isso, então, a gente não, não vejo motivo de ficar falando sobre essas coisas, né? As coisas saíram na mídia, mas, não é, não saiu da minha boca e não saiu da boca do Oposo, então, deixar claro que não tem nada certo, e o meu pensamento total é no Jack, em buscar esse título, como eu falei. Tá aí, abraço para o Carlos Engelmann, opa, voltou, é, voltou, a gente tinha começado uma live, mas travou, aí, o Wi-Fi travou, está indo pelo, pelo 4G, é, só não liga agora no celular, ali, senão vai dar, vai dar problema. Jonathan, até falei antes sobre a questão de jogador, ele pergunta qual, o melhor jogador que você atuou, né? E a mesma pergunta para o Willian, se quiser repetir rapidamente aquela situação dos jogadores lá, de questão de atuar, ou então, antes a pergunta foi em relação a, a, espelho, é, espelho, de repente algum que você atuou, que não tenha citado ali. Não, os jogadores que eu atuei, tem a, vou falar, a maioria dos jogadores que disputaram o Mundial de 2008, ali, vou citar alguns, mas vai ser chato se eu esquecer de algum, esquece algum, mas é normal. o Willi, Betão, Vinícius, o Ari, Falcão, que eu tive, fazer jogadores antes na equipe, com ele, é um jogador de dispensa comentários, Thiago, goleiro, hoje é um grande amigo meu, e, mais alguns, Rato, Fernandinho, que hoje está aqui comigo no clube. Você pode escolher um, ferrou então. É, isso é muito difícil, cara, são jogadores que eu tinha a meta de jogar junto, e conseguir na seleção, e hoje estou jogando junto aqui com o Fernandinho também, é, o Thiago, eu tive o prazer também de jogar dois anos para ir em Sorocaba, então, são vários jogadores, cara, não tem como escolher um, algum nome? Algum? De atuação? Ah, da, bom, da minha posição, assim, que eu trabalhei foi, foi o, o Thiago, né, com certeza, um cara que, que me ajudou muito aqui em Joinville, quando eu trabalhei com ele, que virou também um grande amigo meu, cara, tanto ele como o Leco, o Leco também, desde quando eu cheguei em Joinville, também sempre foi, um, os caras que sempre, foi o primeiro a chegar e perguntar pra mim se eu precisava de alguma coisa, e sempre me ajudou no que, no que pôde, o Bandar Carioca, que também é um grande cara, um, um, uma grande pessoa, e, o cara vai falando, o cara pode esquecer de alguém, tá complicado, mas tem vários aí, cara, tem, tem bastante, o Flávio Calota, o Calota aí, um grande cara também, pode esquecer, o Peladão, me joga comigo no Peladão ali, tá aí, Leandro Kiko, né, perguntar pro Xuxa, treina muita finalização ou Xuxa? A gente treina tudo, cara, a gente treina tudo pra tentar melhorar, fazer no gol, é, então, últimos jogos aí, fui no gol, no catarinense, no último jogo, eu consegui fazer gol, mas, pode ter certeza que a gente treina tudo, cara, tudo que dá, um dia, até porque, um jogo é muito próximo do outro, às vezes, fica alguma coisa pra trás, mas, a gente tenta buscar o melhor sempre, treinar tudo, o que dá pra fazer, os goleiros, como a gente sabe, chegam antes pra fazer um específico, pra treinar alguma coisa ali, antes do treino, mas, pode ter certeza que a gente treina tudo, pra buscar sempre melhorar. A gente dá uma acelerada aqui, daqui a pouco termina, vai começar o trabalho do Willian, a gente não pode atrapalhar. Antônio Carlos Alves, eu espero que seja um campeão, campeões da liga, esse ano, eu sou fanático do futsal, Domingos, eu sou sócio do Jack Futsal, vou passar um recado pro torcedor do Jack que tá passando, tá ouvindo, tá acompanhando ao vivo, os ingressos do segundo lote continuam à venda, a gente tem nas redes sociais em todos os pontos, principalmente as lojas Toca do Coelho, que são as lojas do clube, os ingressos a R$ 25,00 a inteira e R$ 12,00 a meia. Quem é sócio do Jack Futsal, tá tranquilo, porque não vai precisar pagar a entrada, é só retirar o ingresso ali na portaria, ao entrar no ginásio, com a bilheteria aberta domingo, ao meio-dia, duas horas antes do jogo começar. Boa sorte pra rapaziada, Matheus Biesec, o KK vai te pegar. Aí, ó, o Matheus, torcedor provavelmente do Erechim, um abraço lá pra rapaziada do Erechim. Dani Silva, como foi jogar no Caldeirão do Galo? William? É difícil pro caramba, né, cara? O ginásio, o Caldeirão mesmo. E até vou aproveitar que o Juliano Fiorentini faz a... Como é que é jogar contra o KK? Já emendo essas duas perguntas numa resposta só. Cara, jogar lá dentro é muito difícil, cara. A torcida incentiva a equipe deles o tempo todo. Eles têm uma forte equipe, uma equipe tradicional no futsal também. Tem uma história muito grande, então... É um confronto bem difícil. É um confronto bem difícil. E jogar contra o KK também, cara. Meu, cara, ele é muito chato, cara. Tem alguma chance. Ele é muito chato jogando, cara. Ele tem um posicionamento muito bom. E ele, com o café ali, você tem um tempo muito bom ali, de bola entre os dois. Então, é bem difícil, é bem chato jogar contra ele. Você tem que ficar toda hora, por ser uma tensão, toda hora, atenção, atenção, que em qualquer momento ele pode... pode guardar o dele. Então, tem que ter muita tensão, cara. A gente está acompanhando, nesse momento, um ensaio da atividade que provavelmente vai acontecer depois. É o Vander Acovino, o João Romano e o André Siqueira. Estão com a bola de futebol americano. Vou tentar depois reproduzir no Instagram essa atividade que vai rolar. O Vander tentando acertar lá um arco. Então, está legal a atividade lá atrás, lá na quadra. Kelvenlira, na opinião de vocês, eu vou cortar para o Xuxa. Porque o futsal não tem o reconhecimento que merece aqui no Brasil. Você concorda que não tem o reconhecimento e se concorda por quê? Eu acho que falta muita coisa, né? O nosso esporte está muito bagunçado ainda. Estão melhorando, mas ainda tem muita bagunça. Então, acho que por esse motivo, a gente não tem o reconhecimento ainda, como tem o futebol de campo, como tem hoje o vôlei, o basquete, né? Está bem organizado, né? Então, acho que falta um pouco de organização para o nosso esporte. William, pergunta do José Carlos Forner, narrador que acompanha a gente na Rádio Clube. Você acha que está merecendo uma convocação? Lá, pressionado no Martin Xavier. Não tem nada. Eu acho que tudo tem seu tempo, cara. Meu primeiro ano como titular, como estou jogando uma Liga Nacional, eu acho que as coisas têm seu tempo. eu estou focado em manter um trabalho de alto nível, que as coisas vão aparecer. Se estiver muito bem, é muito difícil as coisas não acontecerem. Então, o meu foco é terminar o ano bem, pensando, claro, no título da Liga Nacional. E assim, tentar me manter no melhor nível possível. Eu acho que, você estando no nível alto, tentar uma equipe grande, como o Joinville, você está como goleiro titular, eu acho que já é um grande passo e o importante é sempre estar bem, sempre focado no que você quer. Então, esse é o meu pensamento. Eu acredito que está cedo ainda, mas é um sonho. já pude disputar um campeonato sul-americano pela Seleção Brasileira Sub-20, que conseguimos o título. É muito bom jogar com a camisa da Seleção e, com certeza, uma convocação para a Seleção principal seria uma coisa sensacional. Um abraço novamente para o Emerson Luiz Medeiros, o domingo vai estar aqui no Calhanzen, ele que tem o seu filho Luiz Felipe entrando sempre com o William, o William, seu ídolo. A ideia é essa também, desse bate-papo, é aproximar os ídolos dos torcedores e que acompanha o futsal. o Buiu, o melhor mordomo do Brasil, ele pergunta qual é o apelido de vocês? Do Xuxa é o Xuxa, né? E do William, qual é o apelido? E aí? Tem apelido? Quem? William? Não, o meu é o Xuxa. Não sei se ele tem algum apelido. O Xuxa? O meu é o Xuxa. O meu é... Ele tem outro apelido? Quer entregar alguma coisa assim? Não, não, não sei de nada. Não, não tem apelido. É o William mesmo, não tem nada de mais. Então tá bom. Guilherme, abraço para o Guilherme, boa sorte, domingo, o Jonatas mandando aqui, é que vocês pensam, se vocês pensam em jogar o torneio de Indaial, aquele torneio de verão, o Calota, ele já se armou porque ele tá armando o time aí, né? Técnico de times bons ali. Tu vai jogar um dia, não? Eu já joguei, eu joguei, em 2011 joguei por um time lá. Mas, isso foi quando eu tava em Jaraguá ainda, depois que eu vim pra cá, já tive algumas propostas pra jogar, mas a galera não libera não. É meio difícil liberar aí. Não, Oliveira, se nós pelado ali, final do ano vai ter amigos do Xuxa, a pelada aí, tão sabendo já. Um breve mais informações nas redes sociais. Gesiel Jacques, essa aqui acho que é mais fácil de responder, o pessoal pode jogar. Quem é o mais chorão dentro de quadra ou quem reclama mais? Posso olhar? Eu não sei, cara. Posso olhar? Não, eu sou um cara que é o meu jeito de jogar, de estar sempre ligado, de não consigo fazer um jogo morno, assim, de ficar sempre quieto. eu acho que eu preciso estar falando pra eu estar ligado no jogo, não só com os árvores, mas com os companheiros também, eu gosto de falar bastante, mas não é uma realidade que nada. Às vezes eu reclamo com os árvores, mas não tenho nada contra ninguém, mas pode ser que eu seja, não o chorão, mas o mais frequento. O braço novo com o Carlos, ele está em Marechal, o Marechal está fora, eu gosto de ir pela TV. Vitor Cortman, temos um Jocô, daqui a pouco vai ter aqui. O Sinésio fala novamente, ele pergunta sobre o apelido, então deixa essa parte do apelido ali, já que eles não quiseram falar que tem Xuxu, o William não quiser falar outros apelidos, mas deixa assim mesmo. Altamirio Fio, muito bom trabalho de Xuxu William, Marco Dorigon Atlântico, torcedor de Leixim, abraço de novo, o pessoal de Leixim, recebeu a gente bem. Guilherme Santos, novamente aqui campeão, pergunta pra ele, pergunta pra ele, campeão da Liga Futsal, né meu amigo? Se quer ser campeão da Liga Futsal, acho que sim, acho que não quer, né? A gente almeja muito esse título para o professor Joinville, que merece muito, não só a cidade, como toda a parte de diretoria, comissão técnica, nós jogadores, pelo trabalho que a gente faz, não que as outras equipes não façam, mas a gente espera sim, coroar no final do ano com o título da Liga Nacional. Joinville, a gente tem que encerrar uma pena, porque a gente tem que travar no meio ali, mas deu pra bater um papo antes, a gente vai tentar depois responder ali, via Facebook, algumas perguntas da rapaziada, escrevendo mesmo, mas esse bate-papo, ele vai continuar ao vivo, ao vivo não, ele vai continuar online, o ao vivo está sendo agora, nas plataformas de rede social da Liga Nacional de Futsal, agradecer novamente a Liga por esse espaço, que dá aos jogadores, essa interação aos fãs também, de ter essa proximidade com seus ídolos, um abraço a todos aí. Janaína Coelho, ah não, não sei qual que é a... antes ela perguntou uma... Ah, ela fez uma pergunta? Quem está ganhando o Peladão? Ah, quem está ganhando o Peladão, é que eu não tinha visto aqui. Está empatado? Está empatado. Está empatado, está empatado. Vamos ver, vamos ver se... Graças a Deus. Vocês estão no mesmo time, né? Sim. Ah, estão no mesmo time. Então, o Calota no outro, né? O Calota é o artilheiro dos gols contra, o cara que mais faz gols contra. Leandre, depois a gente vai tentar responder, porque não vai dar tempo agora, porque a gente tem o trabalho do Willian aqui com a seleção da Liga, mas depois a gente vai tentar responder. Se der para divulgar esse jogo dos amigos do Xuxa, por favor, o André Burger. A gente vai divulgar nas redes sociais do Xuxa, com certeza, o jogo. Isso era para divulgar antes, mas enfim, já divulguei. O Juliano fala aqui, Atlântico 3x1, tomara que não, né? Mas tomara que seja um grande jogo. Enfim, Xuxa, obrigado pela participação e bom jogo. Bom jogo, Domingo. Obrigado, agradeço a Liga também pelo espaço aqui do Joinville para bater esse papo com a galera. Muito feliz de ter participado. Se Deus quiser, domingo a gente busca essa classificação para a semifinal da Liga Nacional. O Willian também, bom jogo, não leva gol, domingo, que a torcida já agradece. Aquela coisa, se não levar gol, a gente está dentro. É verdade. É aquela, né? Cada gol que a gente fizesse, pode tomar um. Pode tomar um. Obrigado pelo espaço cedido para a nossa equipe. divulgar um pouco o nosso trabalho. Agradecer ao Joinville pela oportunidade de estar trabalhando da melhor forma possível. E um grande abraço a todos que assistiram, fizeram perguntas e interagiram com a gente. Agora, tem que trabalhar um pouco ali porque a vida não é fácil, cara. Tchau de bola. Obrigado, obrigado, Willian, obrigado, Xuxi, obrigado, Ricardo e Pedro lá da assessoria de comunicação da Liga por esse espaço. Desculpe novamente porque acabou travando no meio ali em relação à internet, mas a gente espera ter passado um pouco desse bate-papo com vocês aí. Então, um abraço a todos. Semana que vem tem mais ídolo, um ídolo de um clube da Liga Nacional de Futsal. A gente vai conversando, vai trocando essa ideia e quem sabe até o final a gente bate mais um papo com outros jogadores do Jack Cronat. Futsal, calota, stop. Fui.